Muito boa noite, muito boa noite pessoal Voltamos com nossa previsão diária do tempo para Margosa e região Fazendo parâmetro com o Brasil E continua o fenômeno Eoninho agindo forte na região principalmente Sobre a Margosa e Vale de Criçal e Recompo e todo o Nordeste Tá sim a configuração, mas tem novidade Vai até o fim, assiste até o fim esse vídeo Você aqui do Instagram que tá acompanhando a nossa previsão diária do tempo E gosta de ver os trovões, as trovoadas Tem novidade, viu? Tem novidade, é nove dias, você sabe Estamos aqui nessa configuração É essa aqui que é as trovoadas Ó gente, é essa aqui que é as trovoadas Você aqui do Instagram, agradecer aos nossos apoiadores Do Cidade Jardim Notícias Que é a Farmácia União, Musical Magazine e Recompo Que apoia nosso trabalho Madeleiro Baratão, Guixa Margosa, Casa do Açaí, Casa São Luiz Também, além da Casa São Luiz, o Amacento e o Salão de Beleza Val Cabeleleira É os nossos apoiadores aqui do Cidade Jardim Que mantém o nosso trabalho de pé Anuncia aqui no Cidade Jardim E vamos seguir firme Estamos aqui dia 10, hoje é 19h A configuração do país tá sim Essas nuvens que a gente torce que chegam pra aqui Para que esse bloqueio seja de seito e volte a chover E a terra que tá seca, volte a ser molhado O solo está muito duro Então é preciso receber as chuvas e o bloqueio está aqui Fruto do próprio homem, esse é o ninho severo Com desmatamento, acontece essa falta de chuva E muito prejuízo que tá acontecendo Animais morrendo, a lavoura se perdendo O agricultor sofrendo Então vamos seguir a previsão Essa preocupante, continuaremos assim Até a chuva voltar ao normal Voltando ao normal, a gente volta Essa previsão uma ou duas vezes na semana A gente vai estar marcando um dia Para você estar acompanhando o tempo Com a gente do Cidade Jardim Então aqui segue, segue aqui dia 11h amanhã Está sem essas nuvezinhas azuis São chuvas isoladas, você já viu aí Sempre vinda dessa umidade Que é formada aqui no mar Independente de fenômenos Sempre tem essas chuvinhas Mas nada que possa ajudar nessa seca Que tá demais e tá severa Então está aqui dia 11h Dia 11h está assim Olha aqui, chuva só aqui Vamos dia 12h, dia 12h está aqui Ó, dia 13h Dia 13h aqui, ó Algumas nuvens de trovoadas Sempre na tarde, a tarde forma trovoadas aqui Mais pequena, isolada aqui em Maracás, ó Maracás, onde nascem os rios de Kiriçá Aqui em cima, aqui em Planaltindo Onde vem as águas do Ribeirão Do Rio Caboclo E vem aqui para o Rio Ribeirão aqui E Novo Itarana Deixa eu abrir aqui, Itatia Novo Itarana está aqui em cima Deixa eu abrir aqui Novo Itarana Cadê Novo Itarana? Novo Itarana está por aqui Cadê você, Novo Itarana? Apareça, Novo Itarana Olha aqui, Novo Itarana Então aqui, Passos e o Rio Ribeirão E embaixo lá em Maracás Aqui passa o Rio Ribeirão Que sai aqui de Planaltindo As águas, passa pelo Rio Ribeirão E aqui o Rio de Kiriçá Que vai aqui para o Vale de Kiriçá Aqui embaixo, ó Passa aqui pelo Vale de Kiriçá O Baíra Laje Olha aí, ó Antes de ir ao Baíra tem Santo Inês, né? Aqui vem Laje De Kiriçá está aqui no meio Mutuípe E Deságua aqui em Laje Vai direto, né? Para Jaguaribe É Um pouco da geografia Mas aqui está o coraçãozinho Amargosa representando o Vale de Kiriçá De olho nesse coração Se tiver nuvem em cima Tem trovoada chegando, né? E vamos lá Dia 14 Segue dia 14 Nada, dia 14 Continua só a chuva no sul do país Dia 15, ó Dia 15 Dia 16 Dia 16 Dia 17 Dia 17 Domingo Olha aí, dia 17 Com trovoadas aqui no norte de Amargosa, ó Esse lado aqui de Santo Estevão Serra Se não mudar daqui para lá Que a previsão pode mudar Mas a gente está acompanhando Se essa previsão fosse para amanhã Com certeza teria alguma coisa amanhã Mas está muito distante Mas pode continuar Né? Se os satélites vão enviando E vai recalculando dia a dia Com as formações As posições das nuvens Olha dia 18 Olha dia 19 Vamos ver se tem alguma coisa Dia 19 Dia 19 Olha que beleza, gente Que surpresa Não queria nem deixar Queria falar nada Deu um spoilerzinho Mas olha que beleza O coraçãozinho Quanto relâmpago Há quanto tempo Que a gente não viu um mapa assim Para Amargosa e Região Olha a trovoada chegando Se não mudar Dia 19 Vamos torcer Pedir adeus Olha aí, ó Como se espalha o bloqueio Que estava aqui Está sendo quebrado aos poucos Meu amigo e minha amiga do Instagram Muito obrigado A você que está acompanhando Lembrando que a gente vai fazer Também ao vivo É... No YouTube A partir de amanhã Fazemos ao vivo no Facebook Também vamos fazer Para o YouTube Para você acompanhar Na Smart TV A previsão do tempo Que essa preocupante da seca Vamos pedir que a configuração Continue até o dia 19 Aqui, ó Às 19 horas Como que vai estar Muito relâmpago Né? Se não mudar daqui para lá E algo que você Sempre acompanha Aqui também, ó Previsão para chuva Chuvas É até a trovoada Mas às vezes não vem chuva, né? Sempre fica isso aqui Esse buraco, ó Esse cinza escuro aqui Não tem nada As chuvas são essas aqui, ó Esse amarelo Esse esverdeado Para os próximos cinco dias Está assim Alguma umidade que vem do mar Consegue aqui O amigo teve aqui De Camassari Que está chovendo Mas é a umidade aqui Que sempre tem marítima Que forma aqui Chove Independente de fenômeno Independente de qualquer coisa Sempre chove Esse lado de Camassari Acontece essas chuvas Desenvoladas Por conta da Da umidade que vem do mar Aqui, do oceano Atlântico E aqui o coraçãozinho Amargosa E próximos dez dias Olha que beleza, gente Já está mudando, ó Próximos dez dias Aqui é para cima do dia 17 Olha quantos milímetros aqui, ó Só aqui, ó 60 milímetros Aqui é Amargosa Olha que beleza 20 milímetros, ó Olha aí, ó 22, ó Na região Para aí, 22 Melhorou bastante 24, ó Milímetro Aqui do dia 17 Ao dia É, 19 Olha aí Quanto e continua O bloqueio aqui Continua Em Paulo Afonso Está sofrendo Genémoabo Serra Tarada Como também Mas pode mudar Vamos esperar Que melhore Fica esse aqui, ó Quem sabe esse amarelão aqui, ó Segue Segue para aqui, ó Chegue para aqui, ó Esse amarelão aqui Do sul do país 90 milímetros Ajuda muito Ainda é pouco 20 milímetros Mas já ajuda Mas pode vir mais Essa é a previsão E pode não vir nada E continuar essa seca Mas a gente vai acompanhar É muito prolongado 10 dias, né Pode mudar Mas amanhã a gente retorna Às 18h30 No Facebook Cidade Jardim Assim que terminar O Facebook Cidade Jardim Vamos fazer a live Estreando a live No YouTube Cidade Jardim Notícias Se inscreva já lá no canal Para você assistir Na sua Smart Ver detalhadamente A previsão Do tempo aqui No Cidade Jardim Notícias Então Para fechar Para fechar Vamos para aquela aqui Da umidade Para você entender Aquela Aquele sistema de alta E baixa pressão Vamos lá Nesse momento Vou tirar aqui Você viu alguma coisa Ali, né Mas vamos lá É Às 20h vai estar assim Esse bloqueio Essa abóbora Não tem nada aqui Pouquíssimas chuvas Isoladamente aqui Muita chuva nesse azul O sistema de velocidade Passa pressão Há dias que não consegue Vencer Esse sistema de alta pressão E aí você vem aqui Para Estou até narrando futebol Não é que eu faço Jogo de futebol Mas nem faço Tão rápido assim Né E eu vou estar mudando Esse horário de domingo Vou botar É Para As 16 horas De domingo Aliás Às 15 horas Eu vou estar fazendo Às 15 horas No próximo domingo Às 15 horas Eu vou estar fazendo Essa live De domingo Vou partir Para as 15 horas De domingo De domingo Vou fazer Às 15 horas Então olha aqui Segunda-feira Amanhã Dia 11 Olha como é que está O azul aqui A gente quer ser azul aqui Que é chuvas Tudo aqui Trovoadas Chuvas Tudo junto Esse tempo de verão Onde você vê Esse azul aqui Essa formação No inverno não É pouco relâmpago Onde você vê aqui É chuva com relâmpago Nesse verão E aqui nada Com as nuvens isoladas Cega seca Mas vai ser quebrado Vai ser quebrado sim Em nome de Jesus Vai ser quebrado Olha aí Esse sistema de alta pressão Olha e vai chegar Quem sabe vai ser agora Quem sabe dia 12 Dia 12 Atenção Dia 12 vai diminuindo O sistema de alta pressão Está severo Está impedindo o sistema De baixa pressão subir Olha aí Nada Olha gente Dia 13 de dezembro Dia 14 Volta o sistema Tem algo vindo aqui de cima Desse VECAM Que formou aqui Desse sistema Que está aqui em cima De baixa pressão Está conseguindo vencer Vim por cima Mas nada Olha aí Mais de onde vem Vamos ver daqui a pouco Dia 15 Melhorou aqui dia 15 O tempo melhora A temperatura diminui Porque é umidade chegando Vindo aqui do norte e do nordeste Na altura de Ceará Do Piauí Descendo por aqui Chegando para Margoza E região Mas desmancha logo Aí vem Nada Dia 16 Volta o sistema Agir O azul fica sempre no sul Rio Grande do Sul Sempre chovendo Região toda Não para de chuva Aqui Sofrendo Estão sofrendo aqui Nós estamos sofrendo Com esse calorão Com animais morrendo Agricultura sofrendo Agricultura familiar Sofrendo Precisa de chuva Chuva é vida Olha lá Domingo Dia 17 Continua Dia 17 Aí vai chegando Olha aqui Será? Será? Olha aí Sempre chega aqui No Vale do São Francisco E bate E volta Mesmo na Bahia No Oeste Chove mais um pouquinho Mas toda a Bahia Todo o Nordeste Sofrendo E aqui Começa a chover Aí segunda-feira Dia 18 Segunda-feira Dia 18 Nada Segunda-feira Olha aí A gente Que beleza A gente empurrando O sistema de alta pressão Tomara que continue assim Olha aí Olha aí Dia Terça-feira Dia 19 Olha que beleza Gente Olha aí O Azulzão Chegou O...